Olha só gente, eu vou falar de um assunto aqui que é muito legal, tá? Que é a leitura. Ler é a chave para estimular a memória e a atenção. E não tem idade pra isso não, né? Não tem idade pra gente aprender. De repente se você não teve essa oportunidade, ela apareceu agora. Se seu sonho é mergulhar no mundo da leitura, a hora chegou. O projeto Alfabetização Cidadã com Inclusão Digital da Universidade Católica de Brasília está com as inscrições abertas para jovens e adultos. E a gente vai receber aqui no estúdio a gestora do projeto que é a Gleice Lemos pra falar do projeto também pra gente. Gleice, seja bem-vinda ao Brasil, gente. Gleice, como é que vai funcionar esse... É um projeto na verdade pra alfabetizar as pessoas, né? Isso, é um projeto de alfabetização de jovens e adultos e alfabetização digital. Legal. Então, quem não tem muita... vamos dizer, facilidade com os computadores, assim como eu, entendeu? Vocês também dão essas técnicas, né? E facilitam esse aprendizado. As pessoas que querem, vamos dizer assim, aprender informática. Isso. É isso. A mexer com o computador. É. O projeto de inclusão digital, né? Que é a alfabetização, porque as pessoas... São pessoas que não conhecem, nem ligar, nem... Não conseguem nem ligar o computador. Não ligar, eu sei. Ligar, eu sei. Aí, esse curso é na Universidade Católica. Tá. Já o curso de alfabetização mesmo, né? Que é o letramento. Pra quem não sabe ler nada, é isso? Só sabe assinar o nome e quer agora ter essa oportunidade. Isso. É? Esse curso, ele tem várias cidades satélites. Certo. Nós estamos abrindo o curso pra alfabetizador também, quem quiser trabalhar como alfabetizador, vai ganhar uma bolsa auxílio. Aham. E pra alfabetizando, as pessoas que já quiserem procurar, já fazerem a sua inscrição, todas as cidades, nós vamos ter um polo e uma turma. Em qualquer horário. Atenção, galera. Atenção, você que não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever. Agora é a sua chance, tá? A católica oferece. Isso é gratuito ou tem que pagar o dinjinho? É de graça, né? Tem algum telefone de informação? Olha lá, é 3356-9162. É esse telefone. Fala com você direto, Luiz. Pode falar comigo ou qualquer pessoa lá que atender. Entendeu? Quanto tempo dura esse curso? Pro cidadão que não sabe, por exemplo, o Fraudinho aqui. Ele só sabe escrever o nome, entendeu? Pra ele aprender a ler e escrever. Quanto tempo? São nove meses o nome. Nove meses? A gente encaminha pra rede pública, nós fazemos a matrícula dos alunos pra eles darem segmento às próximas séries. Legal. E quantas turmas vocês terão? Provavelmente a gente quer fechar com 15. 15 turmas? Isso. 15 turmas de alfabetização. De informática vão ser três turmas por semestre. A informática são quatro meses de curso. E as turmas são só na católica. Legal. E é de manhã, de tarde e à noite ou só tem um turno? Informática só manhã e tarde. Agora a alfabetização tem todos os turnos. Legal. Olha, eu tava falando que ele não sabia ler nem escrever em inglês, entendeu? Porque o resto ele já é formado. Meu querido Fraudinha. Grande capacidade intelectual. Ô, Gleice, então maravilha. Pessoal que quiser. Olha, e os professores também, né? Os mestres. Quem quer colaborar com o projeto ganha uma bolsa auxílio. Isso. O que? Uns 3.500 reais, não? Infelizmente. Tô brincando. Infelizmente não. Mas tem um dininho. Inicialmente é 300 reais a bolsa. 300. Pra ministrar 7 horas e meia de aulas semanais. Tá, mas tem passagem também, um lanche? Não, porque geralmente os alfabetizadores que nós selecionamos, eles moram nas localidades. Moram nas localidades. Legal. Boa oportunidade pra você que quer ajudar e pra você que precisa de ajuda, precisa aprender a ler e escrever. E você que é uma orelha seca, não sabe direito mexer no computador, também tem um curso lá na Católica pra você aprender. Tá legal? É isso, Gleice. Um grande abraço. Obrigado pela sua venda aqui ao Brasil, gente. Parabéns.